Tem roncado demais? Ninguém suporta ficar perto de você? Roncopil é a solução! Não, não, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Que interesse é esse aí no Roncopil, hein? Você tá roncando de noite? Ou ninguém suporta ficar perto de você? Engraçadona você! Pra sua informação, não ronco não, tá? Só respiro alto demais! Eu tava aqui reflexionando, por que sempre quem ronca alto é o primeiro que dorme, né? E você tem cara que você liga o calhão becão na madruga, hein? É, mas esse anúncio aí apareceu no seu celular, quer dizer que o seu celular escutou você roncando, porque o celular escuta tudo que a gente faz o tempo todo. É, Jackson, será que esse anúncio aí é porque você ronca de noite, que nem um porco com asma, de repente? Com certeza, Cleide, com certeza! A gente acha que controla o celular, mas é ele que controla a gente. Qual a chance do meu celular me controlar, ele não tem nem bateria pra ele mesmo? Fica brincando aí mesmo! Daqui a pouco as máquinas começam uma revolução e transformam a gente num bando de zumbi alienado! Deixa aí nessa! Ele sai sempre pra cima, né? Uh! 100 pontos! 100 pontos? Quem é? Que parada é essa aí de... 100 pontos, hein? Moto Kits! Ah! Entendi! Toma cuidado que esses jogos são tudo perigosos, tá? Minha tia jogou tanto aquele de juntar docinho que hoje em dia a glicose dela tá explodindo! Isso não é jogo não, rapaz! Chega aqui, chega aqui! Olha só, olha só! Isso aqui é um aplicativo novo de entrega, você vai fazendo entrega, você junta os pontos, aí com os pontos você troca por brinde! Essa viseira aqui vem no aplicativo! Aí, ó! Ó, na moral! Entendi, já sei qual o nome disso! Moto Kits! Não! Feita! Tô fora! Pô, me ajuda aí! Você me dá 200 pontos sem entrar! Você não quer me dar teu número não? Cadastra aqui rapidinho em duas palitas! Não! Já tá cheio de aplicativo cuidando da minha vida pessoal! Esses dias eu respirei errado e me ofereceram um remedinho! Como se eu precisasse de remédio! Eu! Tá bom! E se eu te pago um almoço? Não! Um almoço com refrigerante? Não! Um almoço, refrigerante e sobremesa! Aí é de graça, hein! Sobremesa? Não, não! Valeu, valeu! Tô fora! Toma cuidado com ele! Rapaz, velho! Isso aqui é barril dobrado desse negócio! Vem cá, rapaz! O perfil do restaurante aqui nas redes sociais tá igual pastel de vento! Com nada dentro! A gente só tem sete seguidores, rapaz! Que é eu, é Melinda, é... Alguns de vocês... Vem cá! Por que você não tá seguindo a bodega do perfil do restaurante, hein, rapaz? Porque eu não quero! Olha, e de graças a Deus que você não é bloqueado, né? Porque você só fica mandando esses memes de gatinhos se abraçando mesmo! Eu acho que ele ganha que a gente fale da viseira também! Bonita! Ô, irmão! Completa aí pra mim! É... Limão na metade e mate na outra metade! Pode ser que ele tá vendendo mate! Você tá com inveja, Laurona, porque eu entrei pro motor kit e ganhei essa viseira aqui, tio! Aliás, eu fiz até uma rima pra você! É assim, ó... A minha viseira laranja intimidou você! Além de estilosa! Além de... Além de... Além de estilosa! Ela... É... É isso aí! Eu... Nossa, Veloso! Não tô acreditando, meu, que você entrou nesse esquema de pirâmide pra vender shake que emagrece! Não, mano! Não foi isso, não, mano! Eu tô no motor kit! É um aplicativo de entrega, tá ligado? Que você ganha pontos! Ah, é? E faz o quê com esses pontos? Junta com os que você já tem na tua cabeça? Ah... Não, mano! Você troca por grana na sua conta, tá ligado? Eu ouvi meu primo dizer pro amigo dele, tá ligado? Que dependendo do número de pontos que você tem no motor kit, dá até pra você virar sócio! Mas, cara, isso serve pra bombar restaurante também? Deve, mano! É, bomba todo mundo, bololô! Só que assim, né? Só entra quem tiver convite, entendeu? Porque, mano, o bagulho é o seguinte, o motor kit é exclusivo, tá ligado? É tipo um selo de qualidade! É um selo de qualidade e aceitou você? Eu vou querer entrar nesse motor kit aí, viu? Aí, ó... Vou querer entrar nesse negócio de ponto, manda pra mim! Vou mandar! Pelo menos alguém vai me dar uma moralzinha aí na vida agora! Ah, mas eu também vou querer entrar nessa bodega! Bande um restaurante aí que eu quero sapocar, expocar a publicidade do Bolonhas! É... É bom mesmo esse negócio? Dá uma embota aí também! Êêêê! O bom é de tudo, família! Mas se for ruim, eu vou partir pra agressão! Agressão? É... É...